Que nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. E a nossa eternidade, ela se garante na nossa obra, na nossa esperança, no nosso desejo, de como foi aqui lembrado, investir 100% de esforço se houver 1% de chance. Isto é, de não desistirmos. De mesmo não sendo imortal, poder imaginar a eternidade. A eternidade no que se faz, no que se vive, na recusa, a falência da esperança, na possibilidade de entender aquilo que nos ajuda a existir de maneira mais plena. Não era fingir que os problemas não existiam, mas era não dar a eles uma dimensão que não tem que ser dada. Isto é, quando você olha uma porta, você sabe que ela tem fechadura e maçaneta. É preciso prestar mais atenção na maçaneta do que na fechadura. Embora, quem quer abrir uma porta, não pode desconsiderar que ela tem a fechadura. Mas há pessoas que ficam tão obcecadas pela fechadura que não enxergam nunca a maçaneta e aí não abrem o que pode ser aberto. E nesse sentido, claro, a ideia de uma capacidade de ter a percepção do não desistir, de ir buscar, de procurar, é algo decisivo. É preciso ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Ah, eu espero que dê certo, espero que resolva, espero que aconteça. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperançar é ter uma postura ativa em relação àquilo que pode, inclusive, nos perturbar, como perturba estando vivo. Afinal, o que é que um ser vivo deseja? Permanecer vivo. Se essa vitalidade nos honra, se essa vitalidade ainda é digna, se essa vitalidade não nos machuca. Nesse sentido, é claro, que o sentido da vida se coloca na possibilidade de tê-la, naquilo que ela pode ser de plenitude, naquilo que impede. Algo decisivo. A vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja, para que a gente consiga pequená-la de algum modo. E a vida, de fato, é curta. A única coisa que você leva da vida, é a vida que você leva. Não é a vida que te leva. É a vida que você leva. Com a tua condição, com a tua esperança, com a tua turbulência, com a tua dificuldade, mas sem acovardar-se, sem desistir, sem entregar. Um dia pronto, me acabo. Tudo que é bom dói. Tudo que dá resultado, passa por dificuldade. Nascer dói. Dói para a mãe e dói para o bebê. Mas é muito bom. Tem gente que não quer dor. Não quero nada que me incomode, só quero gostoso. Ah, não vou para o mosteiro porque vai ser ruim. Vai ser ruim, vai ser medonho. E por isso você vai crescer e vai se desenvolver. É gostoso. É gostoso. É gostoso. É gostoso. É gostoso. Seja o que tem de ser. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. A tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que é que não pode morrer? A esperança. Esperança, espirro, inspiração, aquilo que a gente emana. A esperança como condição de imaginar que a vida é curta para ser pequena. E a esperança como sendo não a do verbo esperar, mas do verbo esperançar. E o sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. Olha que esperança funda daquilo que para nós é um mistério. Que é essa vida que pode até ser curta, mas não deve jamais ser pequena. Que imortal não sou, mas eterno dá para ser. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo. Qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. É necessário, acima de tudo, que a gente não esqueça da nossa capacidade de esperançar. Da nossa capacidade de o dia quando nos formos ser possível de nós lembrarem de um epitáfio. Eu não estou aqui. Viva bastante. Mas quando for a tua hora, se for a tua hora, que seja de imediato. Eu não estou aqui. Obrigado.